E aí O ô 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 ô! Pra onde? Pra ali? Pelo lado? Pra ali? Que aí mesmo? Segue! Vai de louco, cara?! Colocada equipe unida rapaz! Ali! Cai e leva o outro! Vai ser o quarto eu subir aqui, vamo lá! Parabéns, você concluiu a trilha? Estou ligado no canal, a gente está com o Sandro aqui, que é o organizador das trilhas. É isso aí. Olha o pessoal aí na frente, bora! Vai! 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 Não tenha um por um! Você tem medo! Vale, vai! Ate! Carnllo! Legal,ный ci�. E aí, o que é isso? Vai? Ei, o que não? Caramba, cheira? É! Opa! Olha lá Opa Tem um barril Vamos 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 Então tá pessoal, vamos lá então, começando a segunda parte. Aqui diz que é 28km e mais um bônus de 20km depois do sofá, rapaz de Deus, eu tô com medo do combustível não dar, é isso que eu tô com medo, mas vamos lá. Boa, tem equipe unida rapaz, olha. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toma água que o roteador está seco Perdeu, Rote Você vai botar ela para lá, né? Pode ser Só um pouquinho, vamos analisar A roda daqui, ela está trancada Segura aí que eu vou dar uma puxada aqui Eu acho que por aqui é melhor Acelera até mais, olha Para passar da raiz Não vai não Desce mais e dá mais uma aceleradinha nela Um pouquinho mais rápido Viu, ô amigo Bota na sombra, cara Está indo só, dá uma arrastadinha nela Bota na sombra Aí Aí, parei, parei Não desliga Dá uma ajudadinha aqui Pode ser Então tá Aqui eu estou bem mal posicionado Só um pouquinho Deixa eu só pegar um fôlego aqui Acho que eu tenho que puxar na frente Aí Tá, beleza Tá, beleza Na cola, chama, 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 chama? Não Ora, chama, 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 chama? Não dá uma impressão Agora, chama, chama Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vocês estão vindo da onde? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A manzinha por aqui, agora volta! Quase você passa uma na outra! Pois é, exato! Eu vi uma ali! Tá! Então nós vamos lá... É, tomara que não, né? Mas nós vamos cruzar ela ali, pelo que eu vi! Nós vamos passar nela! Nós vamos passar pertinho! Pois é, vamos ver! A CIDADE NO BRASIL 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 Feito pessoal, 15 para 5 agora Terminamos o primeiro trilhão Aqui em Ribeira Organização Escapa Cadena Gente, top Trilha para tudo que é gosto Gostei muito aqui, primeira vez que vim As trilhas assim, olha Todo terreno Tinha trilha para te andar Para te acelerar numa boa Tinha trilha mais técnica Cara, sem precedentes Gostei muito mesmo Recomendo, quem não veio Perdeu Ano que vem, se agenda Coloca na agendinha ali, olha Trilhão, segundo trilhão Escapa Cadena em Ribeira O pessoal não vai se arrepender Aqui no ginásio Não, desculpe, aqui no autódromo Eduardo Cabreira Show de bola Baita localização Infraestrutura Top também Vale muito a pena Gente Top E aí, RS Trilhas aí também Show de bola Baita parceria no final de semana Fica o convite para o próximo E quando quiserem vir andar com a galera Aqui também É só entrar em contato Que a galera está no aguardo aí, olha O lugar é show Vale a pena Vantagem É isso aí pessoal Até a próxima então Valeu eu pessoal do Escapa Cadena Valeu Ribeira A propaganda vai ser feita Porque realmente vale a pena Emoção Top Olha Sem precedentes Bora lá E aí 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 E aí